Com muita alegria, nós estamos recebendo aqui um conjunto daqueles que serão o futuro desta nação e V. Exª naturalmente estará saudando os nossos alunos que estão aqui nos honrando com suas presenças. Sejam todos vocês muito bem-vindos ao Senado da República. Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, minha estimada e querida colega de bancada, senadora Rose de Freitas, está preciso e correto, cirurgicamente correto, o editorial do jornal A Gazeta, do meu Estado, desta quinta-feira. O editorial que reflete a opinião do jornal. Mas está em linha, tenho certeza, com a opinião pública capixaba, em linha, evidentemente, com a minha opinião, com a opinião da senadora Rose de Freitas. Como consequência e desdobramento de uma audiência pública que nós realizamos esta semana, na Comissão de Assuntos Econômicos, por requerimento, nós tivemos a oportunidade de debater com o novo presidente da Petrobras o balanço da Petrobras, os números que estão consagrados nesse balanço, a conjuntura e os desafios, não apenas da Petrobras, mas do arranjo econômico do petróleo e do gás. O editorial do jornal A Gazeta chama de descaso da Petrobras a manifestação do presidente Bendini, que afirmou à Comissão de Assuntos Econômicos que a fábrica de fertilizantes, compromisso assumido pela Petrobras desde 1997, que durante anos seguidos fez parte de pelo menos dois planos de negócios da Petrobras. Fez parte do plano de negócios da Petrobras quando a empresa foi dirigida, presidida, por Sérgio Gabriele. e fez parte do plano de negócios quando a Petrobras foi dirigida pela doutora Maria das Graças Foster. Quando um plano de negócio de uma companhia expressa o seu compromisso, esse compromisso não é o compromisso do presidente de plantão ou do conselho de administração de plantão que aprovou aquele investimento. é um compromisso institucional da Petrobras. Até por conta, quero crer, de que para assumir um tipo de compromisso ou de meta como essa, é necessário que a companhia faça estudos, pesquisas, contrate projetos, e foi o caso, para que se chegue à conclusão da viabilidade do desenvolvimento desse projeto. Ora, o Espírito Santo é o segundo produtor de petróleo e gás do Brasil. Junto com o Estado do Rio de Janeiro, senhor presidente, nós respondemos por aproximadamente 85% da produção do petróleo e do gás. Isso é bom, isso é ótimo. Mas a produção de petróleo traz as suas consequências, gera demandas no campo da infraestrutura, gera a construção de políticas públicas, porque a produção, ela está no mar, mas as consequências estão em terra. E, portanto, ao longo desse período, temos feito um esforço grande em nosso Estado para que, além de produzirmos petróleo e gás, nós possamos gerar valor agregado à produção de petróleo e gás, porque a geração desse valor agregado representa atividade econômica, representa geração de emprego e oportunidades para brasileiros e capixabas que compartilham conosco dos desafios lá no Estado do Espírito Santo. Ocorre, senhor presidente, que, ao longo desses anos todos, a Petrobras afirmou, sistematicamente reafirmou, o seu compromisso com o Espírito Santo. O compromisso de nós construirmos em nosso Estado uma fábrica de fertilizantes a partir da amônia, que é subproduto do gás. E essa fábrica de fertilizantes, ela uniu mentes, corações, esforços, energias, providências, investimentos que o Espírito Santo fez, expectativas que foram geradas. Até mesmo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, uma desapropriação foi feita. O governo do Estado empreendeu e distendeu recursos ali para a aquisição desses terrenos, dessa área onde essa fábrica de fertilizantes seria implantada. Mas não apenas isso, o Estado do Espírito Santo colocou de pé um conjunto de incentivos e atrativos fiscais, como foi determinado pela própria Petrobras, para gerar condição de viabilidade e condição de competitividade. Ora, foram muitos os esforços e energias gastas em torno desse projeto, investimentos feitos por parte do governo do Estado, investimentos feitos por parte da Petrobras. E no momento como esse, em que nós estamos enfrentando desafios extraordinários, o presidente Bendini, é preciso que eu faça justiça, chegou a Petrobras recentemente, portanto, esses são compromissos que antecedem a sua chegada a Petrobras. Mas esse não pode ser um compromisso do presidente de plantão. Tem que ser um compromisso institucional. E assim foi. Tanto que, quando esteve aqui, pela última vez, a ex-presidente Graça Foster, ela textualmente reafirmou o compromisso da Petrobras e listou, senadora Ana Amélia, um conjunto de providências e iniciativas que a Petrobras já tinha adotado para colocar de pé essa fábrica de fertilizantes no Estado do Espírito Santo, ao norte do Rio Doce, lá no município de Linhares, na região de regência, onde nós temos um extraordinário investimento que é o polo de Cacimbas. Ou seja, os problemas enfrentados pela Petrobras, o mergulho que deu a Petrobras na delinquência, na corrupção, nos desvios, e eu quero, naturalmente, aqui fazer uma observação, isso não tem a ver com o conjunto, a grande maioria dos trabalhadores e dos funcionários da Petrobras, do mais modesto até o mais graduado, o trabalhador da Petrobras, o trabalhador da Petrobras, o engenheiro da Petrobras, tem não apenas reputação aqui em nosso país, mas tem reputação em todo o mundo. Mas a forma com que a Petrobras foi apropriada nesses últimos anos, pela política do aparelhamento de péssima qualidade, produziu o que nós assistimos, prejuízos da ordem de 22 bilhões de reais no exercício de 2014, o único prejuízo da Petrobras nos últimos 25 anos. Seis bilhões de reais estão sendo investigados pela Operação Lava Jato, Mas não apenas isso, é importante que a gente ratifique o que está consagrado no balanço da Petrobras, 44 bilhões de reais de subtração patrimonial, fruto, produto e resultado dos equívocos de gestão, das iniciativas e decisões que adotou a Petrobras ao longo desses anos, sem planejamento, de forma populista, como se construir refinarias fosse uma coisa qualquer, e aí foi no Maranhão, iniciou a construção de uma refinaria premium, investiu dois bilhões de reais, fez outros investimentos, como a refinaria Abreu e Lima, Copes no Rio de Janeiro e tantos outros. Ora, a Petrobras agora mergulhada com todos esses problemas e quem paga o pato somos nós capixabas. Isso não é possível. Isso é intolerável, não há como aceitar uma decisão como essa, como se fosse uma decisão qualquer, como se falasse esqueçam tudo que eu me comprometi, esqueçam os compromissos que eu assumi com o Estado. não, as coisas não podem ser assim nas relações pessoais, nas relações profissionais, é preciso que se tenha cuidado com aquilo que nós precisamos ter de mais sagrado, que é a credibilidade. Em que pese nos próximos dias, e nós solicitamos audiência ao presidente Bendini, que assumiu a empresa recentemente, para que eu possa fazer a ele, para que possamos fazer a ele, senadora Rojo de Freitas, vossa excelência, que preside a comissão nesse momento, toda uma construção de cada capítulo desse que todos nós acompanhamos aqui em Brasília, há quatro anos como senador, vossa excelência, agora como senadora, mas antes, como deputada federal, firme na luta, com o pé na estrada, como diz vossa excelência, lutando a todo momento para que a Petrobras pudesse manter no seu plano de negócio esse investimento. E agora, a Petrobras, sem mais nem menos, fala que esse investimento não é mais prioridade para a Petrobras. E, portanto, a Petrobras irá concentrar os seus esforços em outros investimentos. Ouço com prazer a senadora Ana Amélia. Caro senador Ricardo Ferraço, para um país que é um dos maiores exportadores de produtos agrícolas, só o Complexo Soja já é um dos itens mais, é o primeiro item da pauta de exportações brasileiras, sem falar nos demais que também precisam da produção de grãos para fazer ração para a criação de suínos e aves, e outras culturas que são da pauta de exportações brasileiras, como o tabaco, que para o Rio Grande do Sul é muito importante, a agricultura familiar, ou o açúcar, ou outros produtos, suco de laranja, e assim por diante. Então, esse país já estava há muito tempo na hora de ser autossuficiente, pelo menos, na produção de um dos insumos mais importantes para a agricultura, que são os fertilizantes. Então, V. Exª tem sobradas razões para fazer esta exortação e esta cobrança e esta crítica. Ontem, nesta mesma linha de V. Exª, a senadora Simone Tebet também lembrou que esteve na Petrobras fazendo, em nome do Estado do Mato Grosso do Sul, o senador Moca, igualmente, o senador Delcídio, eu imagino, também ligado a esse setor, tenham trabalhado para que também o Mato Grosso do Sul tivesse considerado as suas reservas minerais a condição de dispor de uma fábrica de fertilizantes, tendo a Petrobras como acionista majoritária. Então, o caso do Espírito Santo se soma a outros Estados que poderiam muito bem tornar o Brasil autossuficiente em fertilizantes. Mas não é só este o impacto grave da atuação da Petrobras, que, como disse muito bem também, V. Exª, nós estamos que afastar e separar os oios do trigo, já que estamos falando em agricultura. Os bons servidores, aqueles comprometidos com a história da Petrobras, que nos orgulha ainda, apesar de tudo que aconteceu com a Operação Lava Jato, é separar. E dizer que o prefeito da cidade de Rio Grande, no meu estado, o maior porto marítimo do Rio Grande do Sul, essa cidade que ganhou o polo naval, o prefeito Alexandre Lindemeyer, do Partido dos Trabalhadores, nesta semana, numa reunião da bancada gaúcha, mostrou a gravidade do que aconteceu com a Petrobras. 20 mil empregos perdidos pela paralisação de projetos importantes no polo naval. Este é um resultado dramático com impacto no emprego. E amanhã é o dia do trabalho. Portanto, senador Ricardo Ferraz, o pronunciamento de vossa excelência chega numa hora extremamente relevante. e eu queria me associar trazendo essa revelação de uma administração municipal que amarga a preocupação da perda de 20 mil vagas no município de Rio Grande. Vossa excelência, na condição de presidente da Comissão de Agricultura do Senado da República e na condição de senadora do Estado do Rio Grande do Sul, que, entre outras coisas, tem uma atividade agrícola extremamente produtiva e competente, sabe da necessidade do nosso país deixar de ser importador de fertilizantes. Aproximadamente 60% dos fertilizantes que a nossa moderna e eficiente agricultura necessita é produto importado. São divisas e dólares que nós deveríamos estar gerando aqui e não além mar. Portanto, a viabilidade de um projeto como esse, a fábrica de fertilizantes, lá no Estado do Espírito Santo, que está no plano de negócio da Petrobras há mais de quatro anos. Recursos que foram investidos, projetos que foram encomendados, tratativas que foram feitas com o governo do Estado do Espírito Santo. Portanto, não é possível que, de uma hora para outra, em função da crise que a Petrobras está vivendo, o Espírito Santo pague o pato. não. Nós estamos aqui levantando a nossa voz com veemência, com muita veemência, protestando contra a forma com que a Petrobras, pelo menos nesse momento, está encaminhando esse assunto. É evidente que o presidente Bendini, ele não descartou esse investimento. Não. Ele não descartou de plano o investimento. Mas ele jogou, evidentemente, um balde de água fria e muito fria na perspectiva de que esse investimento possa se consolidar e, naturalmente, eu não posso concordar por todas essas premissas que nós estamos aqui a nos manifestar e aceitar que, de uma hora para outra, esse investimento não se consolide no Estado do Espírito Santo. Vou, pessoalmente, a Petrobras, dialogar com o presidente Bendini. Já fiz solicitação de audiência. Já obtive do presidente Bendini sinalização de que nós estaremos dialogando na próxima semana em torno desse assunto. Não vou na condição de cidadão. Vou na condição de representante do Estado do Espírito Santo que, para cá, me colocou, senador Lindenberg, como colocou V. Exª para representar o Rio de Janeiro para que nós lutássemos pelos nossos Estados. E, para defender o Espírito Santo, eu vou às últimas consequências e, evidentemente, com moderação, com cautela mas com muita firmeza e com muito destemor. Nós não vamos aceitar o descaso que a Petrobras quer em prol do Espírito Santo. E nós vamos levantar a nossa voz, porque isso não faz, isso não tem sentido e não tem como nós aceitarmos esse tipo de tratamento por parte da Petrobras. É minha manifestação, senhora presidente, senhoras e senhores senadores.